As medidas adotadas pela Prefeitura para reduzir os impactos da paralisação dos funcionários da Coletivo foram apresentadas à CPE do Transporte Público. Até o quarto dia de paralisação, ônibus e vans particulares e táxis estão cobrindo cerca de dez linhas. Apesar de todos os esforços da equipe do governo, ainda não há previsão para o serviço voltar à normalidade, o que abre a possibilidade de uma empresa de outra cidade atuar com o contrato emergencial em Itajaí. Já para uma nova licitação, a Prefeitura deverá antes contratar um estudo para diagnosticar a demanda dos usuários. Essas, entre outras ações do plano emergencial, foram detalhadas pelo chefe de gabinete, Celso Goulart. A operação foi organizada durante o fim de semana, a gente buscou a adesão de várias empresas, as vários transportadores. Ela foi colocada em operação em cerca de 15 minutos depois do anúncio de greve, então ela está evoluindo gradativamente. Então, todos os problemas que foram encontrados estão sendo avaliados, estão sendo evoluídos. Hoje nós estamos com uma frota rodando de cerca de 43 vans, 30 ônibus e 56 táxis fazendo serviço de lotação. Nos principais pontos terminais, nós temos veículos saindo a cada 15 minutos na operação. A operação está iniciando todos os dias às 6 horas da manhã e está indo até às 23 horas da manhã, da noite, perdão. E a operação é contínua. Nós temos um centro de operações dentro da Prefeitura, que as pessoas que tiverem dúvida podem entrar em contato direto com o telefone da Prefeitura, ele caiu no nosso ramal lá e, vamos tirar todas as dúvidas, idosos, deficientes, nós temos ônibus específicos que estão rodando, que são os ônibus da Prefeitura e temos hoje algumas vans de transbordo que estão auxiliando também no transporte gratuito de alguns dos bairros mais distantes até os terminais, só dali que a pessoa acaba pagando passagem. Houve uma assembleia, eles permaneceram em greve, mesmo tendo recebimento de 50% do salário, eles não quiseram voltar ao serviço. Ocorre que daí a Prefeitura continua na operação, a ideia dela é evoluir em alguns passos, principalmente na fixação de horário desses itinerários e de aumentar a divulgação deles. Muitas pessoas não sabem que estão tendo a van, estão procurando outras formas, bicicleta, etc. Mas as vans vão estar passando, 6 horas da manhã, por exemplo, no Santa Regina está passando a van, eu estou no Santa Regina geralmente às 6h15 já verificando todo o transporte e a gente está evoluindo o máximo que pode até a chegada de uma nova empresa e um contrato emergencial. A licitação poderia ser feita agora, por exemplo, mas não ficaria perfeito, nós teremos o mesmo problema e não iria resolver basicamente nada. Então nós temos um estudo contratado que vai demorar quase um ano e até lá nós vamos estar operando em contrato emergencial. Os vereadores avaliaram as ações do governo e ressaltaram o papel da CPE para a solução definitiva do transporte público. Nós estamos vendo que todos, nesse período de emergência, estão se dedicando, todos querem resolver o problema. Infelizmente é um problema complexo e muito grave. Onde você apertar dói, é mais ou menos assim. Onde apertar dói, se você aperta na empresa, a empresa para, se você aperta numa linha, você tem que aumentar a passagem. É um sistema muito complicado, mas nós precisamos é de solução. E quem tem que resolver isso é o executivo e o legislativo. Mesmo nós que chegamos agora, nós temos a responsabilidade de dar o encaminhamento e de solucionar o problema. Exatamente por isso que a nossa Comissão Parlamentar Especial do Legislativo está funcionando, para que a gente possa orientar e acompanhar toda a elaboração do novo edital que vai solucionar o problema. Mas o novo edital, nós temos que jogar aberto com a população, levará meses para ser elaborado. Nós temos acompanhado desde o último sábado, eu especificamente, havia um grupo já antes, reunido, tramando já, tratando das demandas que aconteceriam se houvesse a paralisação. Então, a partir de sábado, eu já me fiz presente também, no domingo, na segunda-feira, eu tenho visto um esforço do executivo em tentar resolver essa situação. E é preciso que a gente entenda que há duas situações acontecendo. Uma situação é a relação do empregado e empresa, funcionário e empresa. Isso é uma coisa. E a outra realidade é o nosso problema com o transporte, que já se arrasta por algum tempo. Especificamente, do final do ano passado para cá, a gente começou a ver uma evidência maior, perceber com a redução de horários, de linhas, enfim. Mas eu tenho visto com bons olhos os esforços que têm sido empenhados para que isso se resolva o quanto antes e a população itajaíense possa ter mais tranquilidade.